É, até que a galera mandou bem, vocês arrasaram, mas tem que saber de tudo, de tudo um pouco. Na Bahia não pode só saber forró não, só saber pagode, tem que saber de tudo. Bom, fala pra gente, qual foi a música que estourou a banda Deja Vu? Graças a Deus nós fomos contemplados com vários hits no Brasil inteiro. O primeiro foi a música Me Libera, depois viemos com o hit Telefone, entramos com a música na novela Bela Feia, da Record, Nave do Amor. E Soca Soca, e várias outras, vários hits aí, graças a Deus. Ah, é chato isso, né? Várias músicas, muito chato. Vamos fazer o seguinte, escolhe uma pra gente ir pro break. Vamos, vamos cantar uma, bem legal, vamos cantar o sucesso da banda, que foi a Me Libera. Me Libera, libero você, e a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não descola, o Bom Demais volta já, já. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera. Não insista, e vai viver um novo amor. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera. Não insista, vai viver um novo amor. Banda, rei, 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 cheio, cheio. Me lembro pra me deixar sozinha, amor. O que fiz pra merecer, se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Eu quero, te possuir, quero você todinha pra mim. Eu quero, te possuir, quero você todinha pra mim. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera. Não insista, e vai viver um novo amor. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera. Não insista, não insista, vai viver um novo amor. Não insista, não insista, não insista, vai viver um novo amor. Não insista, não insista, não insista, vai viver um novo amor. E que loucura que me dá, não consigo descontar Didi que manda ver e agita sem parar Escuto esse som Eu não consigo resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar É bem ótimo assim, chegou para ficar O chuma que vou me apaixonar É bem ótimo que vacina e faz a gente lirar Sim, vamos lá! Bom demais, é show! Vamos fazer assim? Eu acho que vou me apaixonar É bem ótimo assim, chegou para ficar O chuma que vou me apaixonar É bem ótimo que vacina e faz a gente lirar Eu acho que vou me apaixonar É bem ótimo assim, chegou para ficar O chuma que vou me apaixonar É bem ótimo que vacina e faz a gente lirar Amanhã, 9 horas estreia A Bahia que a gente gosta Com Ana Paula e Ana Bortela